Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web nesta quarta-feira. Veja os destaques dessa edição. Grupo DC e Universidade Presbiteriana Mackenzie firmam convênio para doutorado na área de administração. Câmara de Foz designa vereadores para acompanhar o processo de compra das vacinas contra a Covid-19 no município. O Hospital Costa Cavalcante é reconhecido como um dos melhores do país. O DC Notícias Web nesta quarta-feira, 3 de março, já está no ar. Nós abrimos a edição do DC Notícias Web nesta quarta-feira falando sobre um convênio firmado entre a UDC e a Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo para o programa Estrito Censo, doutorado na área da administração. O grupo DC e a Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo firmaram um convênio que traz para a Medianeira e toda a região oeste do Paraná, de forma exclusiva, o programa de pós-graduação Estrito Censo, doutorado na área de administração. A base do curso será na UDC Medianeira. A parceria para o curso de doutorado em administração é fruto de muito trabalho e credibilidade que ao longo dos anos solidificaram e credenciaram a UDC como uma grande referência educacional com as principais universidades do mundo e também do Brasil, como a Universidade Mackenzie. Quando eles vêm fazer uma parceria com a gente, eles sabem o nosso histórico, talvez seja melhor que a gente, né? Então, esse dia a dia nosso, a seriedade nossa, pesa muito na hora de fechar um convênio. Eles não, mais uma instituição tipo da Universidade Mackenzie e, como se sabe, o doutorado agora, eles podem abrir apenas dois simultaneamente, né? Pelo prazo de três, quatro anos. Então, escolher a UDC com um dos parceiros é uma honra, assim, é um trabalho muito bem feito. É, como eu digo, é pedra sobre pedra, né? As coisas foram muito bem trabalhadas há muitos anos atrás, não sei, eu creio que há uns sete, oito anos atrás, eu junto com o preveitor, o professor Fábio, estivemos na Mackenzie. Então, aquele trabalho de formiguinha que você vai se apresentando, vai conversando e hoje, com essa conquista, você sente, assim, ter um sonho realizado, né? A Medianeira é um polo muito forte aqui na região Oeste do Paraná. Tem duas instituições nacionais que é um orgulho para a nossa região, que é a Frimeza e a LAR, né? Que estão entre as top 5 do Brasil, top 3, dependendo do ranking, mas, assim, são empresas gigantescas, né? De pessoas que moram aqui na região e administram essas empresas concorrentes, que têm concorrência nacional. Então, por isso nós pensamos em fazer a base lá, mas vai atender, como eu falei, a toda a região Oeste. Ela vai atender nossos professores, que, na grande maioria, já tem doutorado, mas temos alguns professores que vão fazer o complemento e atender a comunidade, né? Então, ela vai servir para profissionais da área que atuam não na área acadêmica e também vai servir para os profissionais, professores. Para a Universidade Mackenzie, a parceria com a UDC é também estratégica na região Oeste do Estado, já que também tem a proximidade de dois países. Por que a UDC? Primeiro que a UDC já, como eu já disse, é uma instituição estratégica do ponto de vista, inclusive, não só regional como nacional. Por conta da intensa capilaridade que a UDC tem, com várias regiões correlatas, né? A Foz do Iguaçu e Paraná. E ainda pela idoneidade que a instituição tem fornecido como, eu diria-se, como um verdadeiro agente multiplicador das parcerias que ela já teve. Nós sabemos que a UDC já teve parceria com a França, com a Itália, né? Com, inclusive, programas de pós-graduação no país que têm uma excelente avaliação, como a própria Fiocruz, a Universidade Católica do Paraná, etc. Não vem aqui agora exemplificar todos, né? E nomear todos os parceiros. E por conta disso, e como a UDC tem utilizado essa formação e replicado, para nós também é importante essa parceria. Porque sabemos que estamos interagindo com uma universidade idônea, com um centro que certamente aproveitará essa formação e tentará manter, né? Ou de alguma maneira levar essa formação a toda a região, né? O doutorado em Administração, UDC Mackenzie, com turma em Medianeira, vai acontecer como um espelho da turma de São Paulo. Então, ele é exatamente o curso do Mackenzie, que ocorre na sede em São Paulo. Então, são os mesmos professores que se deslocam até o UDC Medianeira. Mesma estrutura que existe no curso central, é exatamente igual. São os mesmos professores, acesso às bibliotecas, a laboratórias, bases de dados virtuais, né? A gente tem acesso todos pela internet. Então, os alunos podem acessar toda a rede de bibliotecas que nós temos, da própria CAPES, né? Nós temos acesso via CAPES a praticamente todas as bases internacionais, né? Que o Mackenzie tem acesso. Então, o aluno vai ter acesso também a todo esse material. Segundo o pró-reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor doutor Felipe Chiarello, em um momento de crise econômica, que é necessário investir na qualificação. Quanto mais formado você é, quanto mais você tem essa titulação, essa graduação, mais alto é o seu salário do ponto de vista de todas as pesquisas das maiores referências do Brasil. Se você for olhar todas as revistas nacionais, exames, etc., todas elas vão falar para você. Quanto mais titulado você é, quanto mais você investe nessa educação, melhora a sua remuneração. Então, no momento que você tem, às vezes, alguma crise econômica e tudo, você tem que investir em você, sob pena de você ficar numa mediocridade, no meio do caminho, na média. Então, quem está acima da média vai ter sempre espaço para quem está acima da média. Então, as pessoas que procurarem se qualificar com grandes cursos, com diploma de validade importante no Brasil e no exterior, elas sempre vão ter espaço. Para a região, o curso de doutorado em administração representa desenvolvimento, já que novos pesquisadores estarão buscando alternativas de crescimento. Nenhuma empresa consegue hoje, sem aprofundar conhecimentos, nós precisamos discutir conceitos, discutir estratégias, discutir visão de futuro, conhecer os processos evolutivos que o mundo tem em termos de gestão. A formação de pessoas é a chave do sucesso, da frimeza de toda a empresa. Esse mundo de transformação exige cada vez mais aprofundamento dos conhecimentos e a relação estreita da escola com a empresa, com o mercado. Então, é uma conquista da comunidade, como um todo, aqui, na micro-região. E, para nós, como empresa, veio acalhar, assim, perfeitamente. Nós temos áreas diversas no campo da administração que precisa de aprofundamento de conhecimentos. E nós precisamos buscar ou proporcionar ao nosso time que avance cada vez mais nessa área. Então, estamos muito felizes e, assim, gratificados com essa iniciativa da UBC de proporcionar mais esse nível de educação e de conhecimento para todos nós. À medida que nós temos aqui um curso desta magnitude de doutorado, nós podemos agregar para a nossa região em profissionalização, em conhecimento, para que a nossa região ainda se desenvolva mais. Nós já temos uma região muito rica. Então, isso, para nós, representa, como eu disse, um enorme ganho, um ganho estratégico, um vislumbre de dias ainda melhores, porque nós estamos tratando de pessoas e as pessoas é que fazem a diferença em toda e qualquer organização, seja ela privada, mas também nas outras esferas, como as organizações públicas. Quero aqui agradecer e também parabenizar a UDC por essa iniciativa. É o que a gente precisa, são ações de ousadia, ações que tragam a comunidade, a sociedade, para esse novo patamar que é do conhecimento. Essa, vamos dizer assim, a tendência é que a gente cada vez mais busque por essa era do conhecimento, para que a gente esteja integrado com a sociedade, numa visão de sustentabilidade, mas, nesse ponto, o conhecimento é fundamental para que as empresas, para que as pessoas, as organizações, as sociedades se desenvolvam, cresçam. E aí nós teremos melhores condições para a população, melhor qualidade de vida para todos. Vejam a seguir. A campana de pós vai acompanhar e fiscalizar o processo de compra das vacinas no município. Após o anúncio feito pelo prefeito Chico Brasileiro sobre a participação do município, no consórcio da Frente Nacional de Prefeitos para a compra de vacinas contra a Covid-19, nessa quarta-feira, o presidente da Câmara de Foz, vereador Ney Patrício, designou os vereadores Adnan El Sayed e Maninho para acompanhar e fiscalizar o processo de compras. Hoje, o presidente da Câmara, Ney Patrício, me designou como um membro do Legislativo que vai fiscalizar e monitorar de forma direta essas tratativas, essa comissão e toda a atuação da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, junto com o consórcio, na compra dessas vacinas. Então, o nosso trabalho agora vai redobrar para que a gente possa, de fato, acompanhar e monitorar e sugerir tudo o que está acontecendo e trazer para a população, de forma bem transparente, passo a passo, em onde estamos. Aproveitando também o vereador Maninho, que vai estar junto comigo, como ele é também presidente da Comissão de Saúde e Esporte, vai estar junto comigo aí nessa empreitada de monitorar e acompanhar todas essas tratativas da Prefeitura e do consórcio de prefeituras. E ainda falando sobre a vacinação contra a Covid-19 no município, a Prefeitura deve receber novas doses para continuar a imunização dos grupos prioritários. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, em Foz do Iguaçu, 12.654 doses da vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas. Os dados são referentes ao período de 20 de janeiro a 27 de fevereiro. Ao todo, 9.782 pessoas receberam a primeira dose e 2.872 a segunda dose do imunizante. A aplicação dos números foi possível devido à chegada de uma nova remessa de vacina na última quinta-feira, dia 25, e a força-tarefa dos profissionais de saúde que organizaram a vacinação em formato drive-thru. Outro fator é que a vacinação nos sábados também foi ampliada até às 17 horas, para atender toda a demanda. Ao todo, o município recebeu até o momento 14.086 doses da vacina. As mais de 12.000 foram aplicadas em grupos prioritários definidos pelo Plano Estadual de Imunização. Entre eles estão os idosos, que vivem em instituições de longa permanência, e os trabalhadores desses locais. Acamados com mais de 60 anos, pessoas com mais de 18 anos com algum tipo de deficiência, e trabalhadores das residências inclusivas. Profissionais da saúde que atuam em hospitais, na rede de urgência e emergência, clínicas laboratoriais, farmácias e idosos com mais de 80 anos. E veja no próximo bloco... O Hospital Costa Cavalcante é reconhecido como um dos melhores do país. O Hospital Ministro Costa Cavalcante é apontado pelo terceiro ano consecutivo entre os melhores do país. O melhor do Paraná e o terceiro do sul do país. Conforme avaliação da revista americana Newsweek, feita em parceria com os melhores hospitais do mundo em 2021, o Hospital Ministro Costa Cavalcante está pelo segundo ano consecutivo entre os melhores hospitais do país, ocupando 16º lugar no ranking entre os brasileiros. O resultado coloca a instituição de Foz, mantida pela Itaipu, na mesma lista de hospitais de referência internacionais, como Albert Einstein em São Paulo. A pesquisa de uma das mais renomadas publicações internacionais é feita a partir da apuração com especialistas, pacientes e indicadores da área, que há décadas apontam um ranking das melhores instituições de saúde dos Estados Unidos. Sendo avaliado pelo terceiro ano consecutivo, o Hospital Ministro Costa Cavalcante apareceu duas vezes e se tornou uma excelente referência. Desta vez, mais de 2 mil hospitais foram mencionados na lista que envolvem mais de 25 países, incluindo Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Alemanha. Em nossa série de entrevistas mostrando as oportunidades profissionais nos cursos de pós-graduação do Centro Universitário UDC, hoje nós vamos conversar sobre as áreas de atuação de administração e negócios com a professora mestre Leonor Venson. UDC Notícias Web, mais uma vez falando sobre qualificação, sobre desenvolvimento e os cursos de pós-graduação da UDC. Desta vez, nós vamos conversar com a professora mestre Leonor Venson, que é coordenadora do MBA em gestão financeira, auditoria e controladoria e também gestão de custos e tributos. Professora, antes de mais nada, gostaria de agradecer muito a presença da senhora no UDC Notícias Web. Eu que agradeço a participação e a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre esses cursos de pós-graduação que a UDC está lançando para 2021. Vamos falar então sobre os cursos, professora. O que exatamente, qual é o foco desses dois cursos de MBA? Os MBAs, eles têm prazo de duração de 18 meses, Luciano. Eles são cursos voltados para o mercado de trabalho. Eles trazem temas atuais, né, para atender as organizações e também trazem tudo o que é de moderno, mas também que tem aplicação prática na vida profissional, né, nas organizações. Então, esse curso de finanças, controladoria e auditoria, eles são divididos em módulos. Esses módulos abordam desde a parte de negócios, tá, como a parte de auditoria, controladoria, né, e trazem também a experiência prática para o profissional aplicar no seu ambiente de trabalho. Então, ele capacita, né, traz, atende as demandas de mercado e nós sempre com professores mestres e doutores estamos trazendo novidade, mas também aliando com a realidade com o que o mercado espera daquele profissional. Então, é uma oportunidade ímpar, né, de buscar uma especialização nas áreas específicas. Professora, eu acho que esse é um momento muito propício para falar sobre gestão financeira, sobre gestão de custos, onde o mundo vive uma crise, né, causada pela Covid, mas e a parte financeira, enfim, ela precisa ser bem gerida, né, talvez até com mais criatividade, enfim, com algumas ferramentas diferenciadas. E nada melhor do que tratar isso num curso de especialização, né, professora? É, são momentos difíceis que estamos passando, né, as empresas realmente precisam se adequar, verificar realmente, fazer um planejamento a longo prazo e a curto prazo, de acordo com o que o mercado, como ele se comporta nesses momentos de pandemia, e uma gestão financeira eficaz, ela pode sim prevenir, né, um resultado negativo, ela pode traçar projetos e planejamento estratégico para tentar alavancar financeiramente ou até, às vezes, mudar de rumo. Então, é importante, né, que esses profissionais estejam preparados para atuar. Se não fizerem isso, muitas vezes podem se surpreender com as reações de mercado. Então, é importante a pós-graduação que vai estar dando, né, esse sentido mais profissional, que vai estar trabalhando com as realidades de mercado e se espelhando naquilo que já deu certo nas outras organizações. Então, é importante o profissional buscar e as organizações também procuram, né. Nós recebemos, assim, demandas de empresas que buscam por profissionais capacitados nessas áreas. Então, por isso que estamos trazendo, em 2021, né, novas turmas, já temos alunos matriculados, temos a expectativa ali de iniciar no dia 20 de março. Então, já, além desse curso de gestão financeira, controladoria e auditoria, nós temos também um novo curso, que é gestão de custos e tributos, com ênfase no mercado internacional. Então, para a nossa região, falar um pouco sobre lojas francas, trazer um pouco sobre essas formas de tributação, né, que a região aqui permite, então, nós estamos, assim, nos especializando para trazer o que há de melhor para a região. A senhora tocou num ponto importante, que é a questão do mercado internacional, e é algo que a UDC também trabalha muito, que é a internacionalização, ou seja, com palestras de profissionais, de professores, doutores renomados do mundo inteiro, das principais universidades. E os alunos do MBA, com certeza também, vão ter essas oportunidades, dessas palestras internacionais, né, professora? Além das disciplinas, né, dos módulos, Luciano, o aluno ainda tem oportunidade de participar dos eventos que a UDC promove. Então, nós temos congresso, nós temos palestra com os professores que vêm de outros países, trazem tudo o que há de novo no mercado, né, aliado também às características da nossa região. Então, isso é um ponto importante do nosso curso, numa característica, que traz, então, a qualidade e, ainda assim, dimensiona para o mercado internacional. Isso, para a formação profissional, é excelente. Então, estamos aí com os cursos abertos, né, e quem tiver interesse em fazer, conhecer um pouco melhor o programa das disciplinas, é só entrar em contato conosco ou buscar no nosso site, que estaremos prontos para atendê-los. Professora, e a estrutura que a UDC oferece para a realização desses MBAs? É, a UDC, ela investe muito em estrutura, Luciana, de todas as formas, né, mas a estrutura física que nós temos, com salas, equipamentos, tanto, né, a biblioteca virtual, nós temos material tanto da área do docente, quanto a nossos livros e bibliotecas virtuais disponíveis para que o acadêmico possa complementar a sua formação. Então, sabemos que tem uma qualidade enorme essa estrutura física da UDC, né, notório isso. Um outro ponto importante, que normalmente os alunos buscam referências, é com relação ao corpo docente, professora. Qual é o corpo docente, como é esse corpo docente desses cursos? Então, Luciana, nós buscamos os profissionais que já atuam na área, que têm uma bagagem, que têm obras publicadas, são professores que são renomes naquela área, para justamente trazer tudo o que há de novo e moderno, né, e com realmente, com fundamentação teórica. Então, nós temos mestres, doutores, professores da região, professores de outras cidades e estados, que vêm para completar na área específica que eles atuam. Professora, e quem despertou interesse nesse momento de realizar um curso desses na UDC e preparar, ou seja, para essa gestão, para a sua empresa, ou até a sua vida pessoal mesmo, né, a parte financeira, enfim, como é que pode proceder? Olha, ele pode conhecer o programa dos cursos no nosso site, no www.udc.edu.br. Ele pode também entrar em contato com a nossa Secretaria Acadêmica. Nós estamos ali na Jorge Sambas, no centro. Pode entrar em contato por meio do telefone 35726900, né, e se tiver, também quiser conhecer a estrutura física, é só nos procurar, né, ao lado da matriz aqui no centro da UDC. Professora, mais uma vez, obrigado pela participação no UDC Notícias Web, sempre falando de coisa boa. Eu que agradeço, Luciano, e nós estamos, então, com a expectativa de iniciar as turmas dia 20 de março. Então, estamos aí, não perca tempo, venha fazer a sua inscrição. Temos vários alunos que já concluíram uma etapa e já estão voltando para reiniciar nesses outros módulos. Então, isso é sinal que o nosso curso é excelente. Muito bom, atende também aos anseios dos profissionais. Obrigado mais uma vez, professora. E o UDC Notícias Web fica por aqui. Nós voltamos ao vivo amanhã. Obrigada pela sua companhia. Continue acompanhando e curtindo as nossas publicações em nossas redes sociais oficiais. Até lá. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho